Quem mora ao lado de locais como este, certamente tem problemas com insetos e outros tipos de animais peçonhentos. Além disso, este tipo de ambiente favorece a disseminação de doenças como a dengue. Mas será que os responsáveis por terrenos nestas condições pensam nos transtornos que causam aos vizinhos? Quem tem esses terrenos baldios, ele está grandemente relacionado principalmente com insetos, com ratos, outro tipo de pragas também. E sem contar que também a gente pode encontrar a presença de foco de dengue. Colaborar com a saúde do geral e não só depender dos políticos para isso. Porque a população também tem que ajudar acerca disso. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a multa para as pessoas que não mantêm a limpeza dos terrenos em dia varia de cerca de R$ 100 a aproximadamente R$ 10 mil. Qualquer pessoa pode denunciar através do aplicativo 156 Foz. A fiscalização alerta para a sanção prevista também para quem transfere o problema para os vizinhos. Pessoas chegam nas casas por aí e se oferecem para fazer a limpeza do terreno. Só que ele tira do terreno aqui, ele limpa o meu terreno e leva no terreno do vizinho e joga no terreno público. Quando a gente constatar isso, além de quem jogou vai pagar a multa e o terreno de onde saiu também, esse entulho, vai pagar a multa também. Então, o que a gente pede também é que aquele cidadão que tem um terreno, a Infos, a especulação imobiliária é muito grande aqui na nossa cidade. Vamos cuidar, né gente, desses terrenos aí. Muitas reclamações vêm chegando aí de terrenos particulares. Mantenha seu imóvel livre do matagal e ajude a controlar a disseminação de pragas e doenças. Pense no coletivo. Na sociedade não podemos viver sozinhos. O outro importa.